A tristeza passa como passam os dias e as noites De repente a vida de uma vida acaba de nascer É um mistério que só a morte um dia vai nos explicar Não devemos reprimir os sentimentos de uma criança Viva a liberdade do momento, da esperança de um futuro Felicidade Do medo e da coragem você vai viver Oh, 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 oh Foi a primavera que chegou Prometendo novas ilusões Num sorriso cheio de amor Sempre que puder eu vou cantar Enfeitando a vida em seu olhar Helena, você Linda como é Helena, você Linda como é Helena, você Linda porque Bendita você En た Ana